E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Gran Cursos. Direitos e Garantias Fundamentais. O que eu trouxe para vocês que eu considero extremamente importante? Vamos lá. Começando aqui por um inciso que eu acredito que venha em prova, tá? Que é sobre a propriedade. Pessoal, em relação à propriedade, o que eu quero que vocês saibam? Eu não quero que vocês entendam apenas o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Eu quero que vocês entendam também o artigo 182, o artigo 184, o artigo 243 da Constituição Federal. Este tema aqui, sobre a propriedade, não cai só em Direito Constitucional, está presente também em Direito Administrativo. Então, eu posso estar falando de uma questão de Direito Administrativo para você, ou posso estar falando de uma questão de Direito Constitucional. A última vez que caiu sobre a propriedade foi em Direito Constitucional, mas em Administrativo pode cair em Intervenção do Estado na Propriedade Privada. Tudo bem? Vamos lá? Quero mostrar para vocês o que vocês devem saber sobre esse assunto. Você vai anotar a seguinte informação. Nós temos a desapropriação. Desapropriação. Certo? Lembrando-se de que desapropriação é competência privativa da União para legislar sobre o tema. Já juntando aqui os assuntos. E aí, nós vamos fazer uma divisão. A desapropriação, ela pode ser sem caráter de sanção. Sem caráter de sanção. Ou, ela pode ser com caráter de sanção. Com caráter de sanção. Certo? Com caráter de sanção é quando não estiver cumprindo a função social. Não está cumprindo a função social da propriedade. Ok. A primeira coisa para você acertar é você identificar se a desapropriação, ela é sem caráter de sanção. Ou se a desapropriação, ela é com caráter de sanção. Certo? Agora, primeira coisa. Se for sem caráter de sanção, a pessoa está cumprindo a função social normalmente. Tudo certo. Só que, ali, o ente, por exemplo, está querendo declarar uma desapropriação. Como assim? Eu estou na minha casa, feliz da vida. Está tudo certo. Estou cumprindo a função social da propriedade. Só que, o município quer construir uma escola. Pode desapropriar? Pode. Mas a indenização, ela deve ser justa, prévia e em dinheiro. Ok? Nossa, professora, eu não sabia que mesmo se eu tivesse cumprido a função social, eles poderiam desapropriar. Pode desapropriar. É isso que nós temos na previsão do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Então, você vai anotar o seguinte esquema. Se for sem caráter de sanção, a indenização, ela é justa, prévia e em dinheiro. Certo? Que não é o caso aqui do Marcos. Não é o caso do Marcos. Porque o caso do Marcos, ele não está cumprindo a função social da propriedade. Então, indenização, justa, prévia e em dinheiro. Certo? Isso deve ser observado. Agora, em relação a sem caráter de sanção, qualquer ente pode desapropriar. Qualquer ente. Por isso que não pode confundir com a com caráter de sanção. Sem caráter de sanção, qualquer ente pode desapropriar. Tudo bem? Entendi, professora. Então, aqui você tem a previsão no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. 5º, 24 da Constituição Federal. Certo? Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, no artigo 5º, inciso 24, está falando da desapropriação sem caráter de sanção por utilidade ou necessidade pública ou até mesmo interesse, o que? Social, certo? Social, certo? Social, está falando da forma justa, prévia e em dinheiro, certo? Vamos lá? Então, a primeira coisa que você tem que identificar na hora da prova, se está cumprindo ou não a função social da propriedade. Se não estiver cumprindo a função social da propriedade, indenização justa, prévia e em dinheiro. Se não estiver cumprindo a função social da propriedade, se não estiver cumprindo a função social da propriedade, aí nós temos mais três modalidades. Vamos ver quais são essas modalidades? Todas previstas na Constituição Federal. Quando tem caráter de sanção, porque não está cumprindo a função social da propriedade, nós vamos fazer uma divisão. Vamos fazer a seguinte divisão. É possível que a desapropriação seja urbana? A desapropriação urbana tem previsão no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, e ela é feita necessariamente pelo município. Município. Olhe bem isso daqui. Se fosse sem caráter de sanção, poderia ser qualquer ente. Na com caráter de sanção, se for urbana, necessariamente quem faz a desapropriação é o município. Tudo bem? Professora, pode chegar lá e já desapropriar? Não. Tem que atender os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeira coisa, o município vai notificar o proprietário, notifica, para edificar ou parcelar o bem. Primeira coisa, notificação. Tem que ser nessa ordem. Se o proprietário continuar sem fazer nada, não edificou, não fez uma casa, não cortou aquele mato, não fez absolutamente nada, existe o segundo passo. O segundo passo é instaurar IPTU progressivo no tempo. Ok? Instaurou IPTU progressivo no tempo, máximo cinco anos. Não adiantou de nada. O proprietário continua descumprindo a função social da propriedade. Aí nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é desapropriar mediante títulos da dívida pública. Com prazo de resgate, até dez anos. Gente, olha a importância de ter isso esquematizado. Porque se fosse sem caráter de sanção, se fosse sem caráter de sanção, primeiro, poderia ser feito por qualquer ente. E a indenização seria em dinheiro. Mas, quando eu estiver falando sobre caráter de sanção, aí tem que seguir todos esses passos aqui. E só o município pode desapropriar. E é mediante títulos da dívida pública. Mediante títulos da dívida pública com prazo de resgate em até dez anos. Por isso, pessoal, a importância de vocês, na hora da prova, identificarem se é com caráter de sanção. Ou se é sem caráter de sanção. Tudo bem? Ficou claro? Ah, o município quer construir uma escola na minha casa. Eu não fiz nada de errado. Sem caráter de sanção. Indenização justa, prévia e em dinheiro. Ah, não. Eu não estou cumprindo a função social da propriedade. Ah, é a primeira coisa que o município tem que fazer. Notificar. Não deu certo? Instaura IPTU progressivo no tempo. Não deu certo? Aí desapropria. E aí, em dinheiro? Não. É em títulos da dívida pública com prazo de resgate em até dez anos. Certo? E se for rural? Vamos lá? Se for rural... Rural... Vamos colocar aqui. Rural. Se não estiver cumprindo a função social. Primeiro, é feito pela União. Ok? E aí, nós temos previsão no artigo 184 da CF. Como que é feita essa desapropriação? Essa desapropriação, ela é feita mediante títulos da dívida agrária. Não é em dinheiro, viu? Por quê? Porque não está cumprindo a função social. Títulos da dívida agrária com prazo de resgate em até 20 anos. Com prazo de resgate em até 20 anos. Ok? Então, importantíssimo também saber sobre isso. Tá? E aí, eu mostro pra vocês o seguinte. Vamos lá. 184. Olha o que que diz. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária porque não está cumprindo a função social. O imóvel rural que não esteja cumprindo a função social. mediante breve e justa indenização em títulos da dívida agrária e não em dinheiro. Ok? Com cláusula de preservação do valor real resgatável no prazo de até 20 anos. Ah, professora, então eu entendi. Se simplesmente o poder público quiser pegar a minha, por exemplo, minha propriedade rural pra fazer um hospício, aí é em títulos da dívida agrária? Não. Aí é em dinheiro. Por quê? Porque a função social está sendo cumprida. É indenização justa, breve e em dinheiro. Mas se você não estiver cumprindo a função social da propriedade, aí é em títulos da dívida agrária no prazo de resgate em até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão. E aí tem alguns detalhes que são importantes. As benfeitorias úteis e necessárias, elas serão pagas em dinheiro. As voluptuárias e a terra-lua, que vocês estudem direito, se viu, elas são pagas mediante títulos da dívida agrária. Vamos anotar isso? Vamos lá. Então, as benfeitorias úteis, vamos colocar assim, as benfeitorias úteis e necessárias, serão pagas em dinheiro, ok? Não se esqueçam desta informação importantíssima para a prova de vocês. Esquematizar é o segredo da aprovação, porque não adianta só você estudar uma vez, você tem que fazer a revisão da matéria, certo? Dando continuidade, então, coloque o seguinte, terceira modalidade que nós temos, vamos colocar de outra cor, ai, obrigada, fiquei muito feliz agora, confiscatória, confiscatória, ok? Certo. A confiscatória também, pela união, tá? E aqui, pessoal, nós temos dois casos, que é a plantação de psicotrópicos, plantação de psicotrópicos e também trabalho escravo, tá? Também trabalho, ainda bem que vocês notaram, escravo, ok? Sem indenização, sem indenização, ok? Certinho, gente? Vamos lá, sem indenização alguma. Preste atenção agora nesse macete. Gente, eu resumi para vocês o artigo 5º, inciso 24. Resumi o artigo 182, parágrafo 4º. Resumi o 184 e o 243. Com isso daqui, você não erra mais nenhuma questão relacionada ao artigo 5º, tá? Inciso 24 e também os outros artigos previstos na Constituição e, além disso, há certas questões também de direito administrativo. Olha que maravilha!